Está gravando já? Quando eu era pequena eu gostava muito de me isolar, ficar acordada à noite, e naquele momento em que o mundo calava, eu tinha a possibilidade de mexer nas coisas que estavam em volta de mim, reorganizá-las e desenhar, e cortar papel, e montar coisas, e aquilo de alguma forma ele foi criando uma espécie de pensamento que foi crescendo ao longo do tempo, e eu fui acrescentando coisas e eu fui levando ali uma espécie de nuvem subjetiva que ficava ali sempre e que eu ia mexendo com aquilo e ia acrescentando e mudando, e que, enfim, é um processo contínuo que eu trabalho com isso até hoje. E acho que até hoje eu tento preservar esses momentos de vazio e de silêncio, e de momento em que você ignora, que você não conhece as coisas, e que elas vão passar a te contar o que elas são. Na verdade, eu tenho uma memória muito física, então eu confio muito nas relações físicas que eu consigo criar com esses objetos. Quando você fala de por que decidiu fazer arte, talvez porque a arte consegue acolher toda essa curiosidade, todas essas indagações e todos esses questionamentos e esse interesse o que as coisas são, de onde elas vêm, o que elas fazem, como elas interagem, em que elas resultam, e de uma forma que não é o conhecimento científico, de alguma forma você tem que comprovar os seus resultados. Em arte você pode lançar as perguntas e combinar isso de uma maneira mais subjetiva, ter um resultado objetivo muito grande. Os meus pais eram pedagogos, eles trabalhavam com educação, meu pai se formou em biologia e minha mãe em psicologia e em letras. Então, a minha casa, as discussões na minha casa eram sempre em torno de política, porque, enfim, eu nasci nos anos 71, plena ditadura, então as discussões em casa eram sempre a respeito de política e educação. Não é tanto a educação formal que você recebe, mas as outras que você, as outras estímulos e oportunidades que você vai tendo de criar conhecimento. Tanto é que, numa certa altura, eu ia em escolinha, essas coisas, mas numa certa altura, eu tinha que entrar no primeiro ano e eu sabia que no primeiro ano já era uma coisa mais séria, que eu teria que assumir a escola até terminar, e aí eu pedi para adiar um pouco porque eu precisava ficar em casa desenhando, porque eu estava precisando muito. E os meus pais entendiam isso perfeitamente, porque eu fazia isso sem parar. Então é uma coisa assim, não, tudo bem, se você acha que você precisa desse tempo para produzir as suas coisas, era uma coisa muito... eu tinha cinco anos de idade. Eu acho que eu estou formada por todas essas coisas e tudo isso faz parte do meu trabalho, mas eu não sei te dizer... Bom, acho que isso está mais ou menos respondido, essa questão da... Não é que eu não vejo um ponto... eu vejo um ponto completamente coerente e comum nos meus trabalhos, não é isso. Eu acho que os trabalhos, eles vão falando o que são essas questões, e eu prefiro deixar isso em aberto, porque eu acho que o trabalho vai muito além do artista, entendeu? O trabalho é mais... assim... Como eu falo isso? Afortunadamente, o trabalho é mais inteligente que o artista.